Música Onde é que o coração é tão sorridor Diga que o dia vai voltar Onde é que o coração é tão sorridor Pois foi o amor Música Onde é que o coração é tão sorridor Onde é que o coração é tão sorridor Onde é que o coração é tão sorridor Pois foi o amor Eu não sei se sofrer Onde é que o coração é tão sorridor Onde é que o coração é tão sorridor Pois foi o amor Pesce Vem, pésce Música Onde é que o coração é tão sorridor Pesce